E hoje, o bar de agir Mas tá bom o serviço, né? Tá? A coisa é assim, não falta Não vem aqui É o volume que a gente tem que ter Se tu tá seguro De trabalhar Parabéns Pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Cudando ser vida Ana Paula É pique É pique É pique É hora É hora Assim Ana Ana Paula Mamãe Mãe Mamãe, ela disse, mamãe. Mamãe. E agora? Eu te ajudo. Não vai acender de novo. Mas é um pedido.